Oi rapaziada, como o carro tá ficando? Em breve eu consigo terminar de fazer tudo o que eu quero fazer nele, tá ligado? E é isso. Ela fala, ah não sei o que, matou o carro. Mano, o carro é meu, faço o que eu quero, eu gosto dele assim, todo preto e foda-se. Segura aqui. Os caras falaram que eu não tava abrindo o carro do vidro do outro porque não era blindado, tava quebrado. Mano, eu não abro, eu não gosto de abrir vidro de carro blindado porque se você passar num buraco com vidro aberto, você se fode, um motorzinho desse aqui, fio, é caro. Ó. E não dá pra ficar forçando também, ó. Chega aqui perto. Se liga. Olha. Aí toda hora você ficar, eu entro e saio no condomínio umas 20 vezes por dia, toda hora que eu for entrar e sair e ficar levantando, ó. Ficar forçando o motor do vidro, uma hora eu quebro o vidro ou quebra o motorzinho. E aí pra que perder dinheiro à toa? Sou burro? Não. É só abrir a porta. E é isso. Ainda falta colocar um som, que eu quero colocar um som da hora. Colocar um difusor nele. Fazer uns bagulho. Isso é um bagulho doido. Meio moeda no carro, bão fica. Só o barulho da moeda Nossa, aqui tem um kit de moeda Porta moeda Já tem quanto tempo já escapa? Um ano Tem um ano, tá com ele? Um ano Vou deixar ele do jeito que eu quero Pra ficar pra sempre, papai Uma suspensão lá É carro de malandro Aqui, mano, onde eu passo o povo ia ficar com medo Aqui é carro de malandro Tudo preto, tudo escuro Não dá pra ver nada Nem se a pessoa tiver de branco Meu motor, papai O mais importante O carro de hoje em dia é difícil A mulher vai ficar em choque Quando eu botar o difuso aí sim Os seguranças vão ver o bom pro lado Vou ligar lá na garagem Os caras vão falar Tá vindo Vai ficar perto do quadro de ouro Tá vindo 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 O Lucas O Lucas uma vez botou 100, mano Esse aqui é pra morar o outro Vou colocar agora Vou colocar agora Porque tem uma parte de segurança De noite Não tá um pouco 120 Super risado aqui Esse carro bate velocidade Muito rápido No outro Pretão Demora pra pegar velocidade Esse aqui É doido Mas ele é tipo de turbo Também ou não? Nem precisa, né? Não, é turbo não É doido Uma vez o molinho chegou aqui Foi bem aqui, Cássio Molinho aqui no palio Puxou um cavalo de pau aqui Nós sepou aqui Em cima do quebra-mola Deixa, né? Subiu aqui, mano Então, mas por que tu fuzes A cavalo de pau aqui? Em cima da lombada Mano, é porque eu achei que Tipo, ia chegar Não ia dar tempo de chegar Em cima do quebra-mola, tá ligado? Eu achei que Só a parte do fundo Que ia passar de cima do quebra-mola Só que aí acabou Sendo o carro todo Em cima do quebra-mola Subiu Nós subimos os pés de coco, caralho Então, se subiu No quebra-mola Subiu no quebra-mola Aí no quebra-mola Por que tu fuzes A cavalo de pau Em cima do quebra-mola? Sei, não Só pra ver Qual que é Né? Ô, mano O Lucas tava cavando de pau direto Uma vez o Lucas Deu um cavalo de pau aqui, ó É, mas ele tava no palha? Não, ele tava no Corolla Na frente do guarda, mano Você não sabe Como é que o Lucas ia aqui Fez um zigue-zague, tá ligado? Aí eu falei Porra, eu queria aprender também Aí eu fui no palhazinho Com um volante Binho pra porra Não, não Tudo deu Foi por que tu cheguei Ó, mas tava assim Aí o quebra-mola Ele... Puxou em cima do quebra-mola Pou, pou, sepou Eu falei Meu Deus Vou abaixar a cabeça Pra ninguém me ver Com o carro dentro do carro Vim, bora, molho Vim, bora O carro morreu ainda Mas eu depois Eu meti a ré no carro aqui E o carro saiu arrancando O coração dele batendo A espalha do coco De coco lá De ano do Foi, veio puxando os pés de coco Embaixo do carro, viado Veio puxando os pés de fruto Assim, embaixo do carro O lama, sal, descendo E desgrava Falei agora Falei nem para aqui não Dentro da casa Falei não para aqui não Porque o povo não vinha saber Que foi aqui Eu parei o carro lá na rua de baixo Tirei os matos que estavam enganchados Tinha meio mundo de matos enganchados Fazendo que eu fui cortar grama com o carro Minha moto aí Vamos alinchar o pneu Rapaziada Minha moto está meio baixo A porta está perto Acompanhou o carro rápido Agora vai ter que ir até a saída Assim Os caras arrumam a vaga Mas não arrumam Só põe a desgraça Só em cima Fica Acabando Ficando pior, né É porque você acha que está arrumado Você passa o carro Mas já deixa o buracão logo Que aí você para Mano, esses caras aqui Colocam o carro assim, ó Ele tem uma raiva Olha naquela curva lá Quando vai para a rua Mas os carinhas aqui Fica um Peugeot assim, né A desgraça Não vai nem fazer a curva direito Vai aqui o autônomo aqui Agora vai passar Tem um espaço para ele, para ele ir embora Mano, a fila metrase aqui é 30 O perímetro aqui é 30 Eu não sei, né Não tirei carta, então não sei Claro Eu vejo 30 para mim é tipo Não pode andar menos que 30 Tem que ser para cima de 30 Não, mano, tipo Você está em uma reta Que não tem nada Olha para aí Fica andando a 30 Eu estou a 15 Estou acompanhando ele, cara Se eu estivesse de Paliozinho Eu já tinha cortado ele Mas o Paliozinho sabe É que todo mundo sabe que eu, né Olha o piscinho da peste É Uma audizona lá Olha o piscinho da peste 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 O tampão de guerra Ninguém fica na peste Né É que? Lá foi para mostrar mesmo Teus amigos Não conhecem Olha Olha Enchei no balão de cima ou de baixo? Olha o posto Qualquer um Bem do jeito que eu ando, não sobe a gasolina nem o cão Você vê, só a gasolina não é nada O motor é o que? 26? 25, 26 O motor é o que? 28, 28 O motor é o que? Fica acostumado com esse aqui, porque qualquer pizinho que eu dou, o bagulho vai. Aquele grandão que você tava? Não, aquele que também anda, só que a blindagem dele é mais pesada que esse. Então ele anda depois. Esse aqui anda de começo e depois, tá ligado? Mas fala quando pega até o carro, assim, tipo 1.0. Vamos ver que o carro tá gritando, mas não tá andando, né? Peguei um Corona dos núvolos, aquele de 80 pau esse dia. Ele anda, né, mano? Pega essa absurda, porque esse aqui parece que é empinar. Você pica com o bagulho, ó. E isso, porque, ó, eu troquei a bomba, ele nem tá andando tanto. Eu comprei a bomba de gasolina errada, mano. Ele tá meio paiva, porque tem que trocar a bomba. Tem que trocar a bomba, botar a bomba dele mesmo. Comprei errada não, né? O cara fez a bomba da bomba dele. Aí, no papo, fica na gasolina. Ah, agora tem que trocar. Tem que trocar, papo, porque tá bebendo menos. Mas, quando eu botar a bomba mesmo... Aí vai beber pra porra, mas vai porque é nesse aqui, né? É, nesse aqui não vou. Vamos ver a gente. Aí não precisa parar de gravar, não, é? Tem que decorar, não é uma bomba lá, de bomba de enxergação, né? Que é lá, que enche. Nessa aqui, primeiro, ó. Nessa aqui? Ah, não é uma bomba de enxergação. Olha a bomba, pô. Ali é, de enxergação, ó. Nessa aqui? É. Vai nessa lá de cá mesmo. Nessa? É. Será que aqui dá pra chegar? Não. Dá ré? Uhum. Tá bom. Não tem que enxergar o pneu, não. Sabe o calibre que é pra explodir essa porra? Não.